Está sendo realizado nesta semana, em 98 hospitais de todo o país, um mutirão de reconstrução mamária. A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, voltadas para a conscientização da prevenção do câncer de mama. E o Hospital de Base de Rio Preto é um dos hospitais que estão envolvidos no mutirão. Por lá, 20 cirurgias deste tipo deverão ser feitas ainda nesta semana. Cristina descobriu que tinha câncer em 2013. Ela conta que já iniciou o tratamento com quimioterapia e há pouco tempo fez a mastectomia, a cirurgia para retirada de uma das mamas. Fiquei muito chateada, chorei bastante, mas confiando em Deus que ele iria me ajudar nesse processo. Ela é uma das quase 900 mulheres no país que vão fazer a reconstrução mamária durante um mutirão que está sendo realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A ação acontece em 98 hospitais de 18 estados brasileiros. Só no Hospital de Base de Rio Preto serão quase 20 cirurgias. Ansiedade que está estampada no rosto de Cristina. Imaginava que ia demorar muito mais tempo, porque SUS é mais demorado, é mais complicado, mas graças a Deus já estou fazendo, já vou fazer agora a cirurgia e eu estou bastante feliz. Vai melhorar muito minha autoestima. Agora ela vem para a reconstrução dessa mama direita, com o uso de uma prótese nós vamos usar e imediatamente nós vamos fazer o que a gente chama de simetrização. Nós vamos já operar a mama esquerda da paciente para simetrizar em forma e volume já para que a gente atinja um objetivo completo de satisfação da paciente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor na mama é o segundo tipo mais comum registrado nas mulheres no Brasil. E a estimativa é que surjam mais de 57 mil novos casos ainda este ano no país. O mutirão mobiliza toda uma equipe de profissionais. São cirurgiões, anestesistas, enfermeiros. Uma maneira de alertar a mulher que sofre ou já sofreu com a doença de que ela pode voltar a ter uma vida normal e recuperar a autoestima. Muitas mulheres ainda pensam que a retirada das mamas é mutilante e não tem recuperação. Nenhuma mulher que tira as mamas por causa do câncer fica sem mamas. É só querer. O mutirão vai até o fim da semana. Será uma média de duas a quatro cirurgias por dia realizadas no hospital de base. Todos os procedimentos serão custeados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O mutirão não é porque tem fila para recuperação de fila. O mutirão alerta a mulher de que é possível reconstruir e reparar. as suas mamas em qualquer condição.